O conjunto dos itens de 31 a 36, tendo em vista que serão deliberados em bloco, de forma que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, vem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última terça-feira, dia 8 de maio. Em dados diretores, o que é mais interessante, tem interesse em destaque de algum dos itens do bloco, não tendo, submeto a votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, que compõe os itens 31 a 36.